E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo galera E esse vídeo aqui eu vou fazer tipo um vídeo totalmente diferente Eu vou dar uma coisa, um presente pra vocês Pelo menos pra alguns de vocês Eu ganhei algumas contas de Minecraft original Eu ganhei 5 contas se eu não me engano E eu decidi sortear elas, tipo o que eu vou fazer com 5 contas? Nada, eu só preciso da minha É 5 fora essa A maioria das pessoas vão falar que é fake e tal Se você acha que é fake, não comenta Que eu vou explicar pra galera quem que é, quem acredita que é verdade Comentar Mas antes disso, deixa o like Que eu vou conferir se você deixou o like Se você é inscrito, ativo no meu canal Senão você não vai participar, entendeu? Ó, e pra você participar é muito simples O que você tem que fazer? Você tem que comentar o seu e-mail Você comenta assim, ah meu e-mail é Paulinho da Silva 1234 Arroba gmail.com E é isso que você tem que fazer Aí tá, você coloca o número de 1 a 100 É, de 1 a 100 Aí tenta fazer Aí mano, é só isso que você precisa fazer A cada 100 visualizações que tiver esse vídeo aqui Eu vou sortear uma das contas Se pegar 500 visualizações É 500 contas que eu vou sortear Ó, 500 contas Desculpa, não Não, pelo amor de Deus Eu sou rico, mas nem tanto Não, não sou rico Eu sou pobre, mas Vocês entenderam 5 contas de Minecraft original Se você quer a sua É só você deixar o like mano Imagina você jogar aqui no Hypixel Que da hora Você vai jogar no Mush Muito foda Só servidor original top Com skin ainda Mas olha, você imagina Você tem uma skin bonita dessa Ó, 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 ó Com esse Hzinho aqui atrás De rei, tá ligado? Muito top Muito top Então é isso galera Se você quer jogar aqui comigo É só você deixar o like Comentar Então eu quero ver Tipo, se tiver 100 comentários Eu quero 100 likes mano Então, é assim Eu não vou sortear essa conta de graça não Porque eu posso vender ela Se eu quiser Mas eu tô sorteando Então é isso galera Um abraço pra todos vocês Falou e fui